Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Superação Games BR. O Gui já tá por aqui para trazer nesse vídeo as informações então do novo sucesso aí do jogo Game Team Impact, que antes mesmo do lançamento já tinha milhões aí de pré-registros para download. E falando em download, os servidores estão sobrecarregados com tanto download, precisa ter um pouco de paciência na hora de baixar. Esse que é um jogo no estilo de RPG de mundo aberto, onde você pode jogar com seus amigos aí online. Tem um gráfico muito bonito, um visual muito legal mesmo, que lembra muito o estilo de design do jogo Zelda, mas a comparação praticamente já fica por aí mesmo. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês aqui quais os requisitos mínimos para você conseguir jogar ele, seja no seu celular aí com sistema Android ou iOS, bem como no PC. Já que para quem tem a versão do Playstation 4, não precisa se preocupar com o requisito, né? Ele já tem a versão aí adequada para o console, o que vai naturalmente acontecer também com o Nintendo Switch e o Xbox. E desde já, como sempre, agradecendo para todo mundo que vem curtindo, comentando e compartilhando os vídeos aqui do canal. Meu, muito obrigado se você é novo por aqui. Deixa eu fazer aquele convite para você se inscrever, que é de graça, não custa nada. Esse é um canal que eu trago dicas, notícias e gameplays, tudo do universo gamer. Então vamos direto para o que interessa. Então vamos começar com os requisitos mínimos para você jogar no PC. O PC precisa ser um PC 64-bit, com Windows 7, 8 ou 10, tem um processador Intel Core i5 ou similar, 8 GB de memória RAM, placa de vídeo pode ser uma NVIDIA GeForce GT 1030 e veja se você tem pelo menos 30 GB de espaço de armazenamento. Já os requisitos recomendados para PC é você ter um processador i7 ou superior, 16 GB de RAM, placa de vídeo, uma GeForce GTX 1060 de 6 GB ou melhor. E lembrando que esses são os requisitos informados pela desenvolvedora do jogo. Já para quem vai jogar no celular e tem um sistema operacional Android, é necessário ter pelo menos 3 GB de memória RAM, a versão do Android tem que ser a 7.0 ou superior e pelo menos 8 GB de espaço de armazenamento. Sendo que o requisito recomendado é você ter um processador Qualcomm Snapdragon 845, Kirin 810 ou melhor e 4 GB de memória RAM. E é recomendado também você estar com a versão Android 8.1 ou superior atualizada no seu sistema operacional do celular. Já para quem vai jogar no iPhone, é recomendável você ter do iPhone 8 Plus para cima e está com o sistema operacional compatível com o iOS 9.0 ou superior. Também precisa do mesmo tamanho de armazenamento, ou seja, 8 GB de espaço disponível no celular. Então verifique aí o seu equipamento e se tiver essas especificações é só baixar e se divertir, que é de graça, não custa nada. Mais um jogo free to play para vocês aproveitarem. Se curtiram o vídeo aqui, não esqueçam de deixar aquele like bacana que ajuda demais aqui o nosso trabalho. Faço mais uma vez aquele convite, se você é novo por aqui, para fazer a sua inscrição, que também é de graça. E no mais, eu deixo aquele meu desejo de saúde e paz para todo mundo. Um forte abraço e até o próximo vídeo ou live. Valeu! Legendas por TIAGO ANDERSON